Estamos terminando mais um trabalho aqui no edifício Faca Brava. Esse é o lavado que vai ser feito. Esse é o trabalho do lavado. Esse é o baile infantil. Vai ser usado rosa. Três opções de rosa. 10%, 50%, 50% branco gelo, 50% rosa, 30% rosa com 70% gelo. 10% branco gelo, 50% branco gelo, 50% branco gelo. Terceiro banheiro, banheiro suíte. Vai ser feito com essa cor. Mais um trabalho de flecha vestimentos aqui no residencial Faca Brava. O banheiro suíte, a qualidade. As quilos todas bem feitinhas. Bem de pertinho para você ver a qualidade. Esse é o segundo banheiro. O segundo banheiro. O banheiro suíte, o banheiro suíte, o banheiro suíte. O banheiro suíte, o banheiro suíte e o banheiro suíte para o volume. Obrigado.